E por aqui nada mudou, vários buracos, mas quando chove consegue ficar pior. As ruas ficam praticamente intransitáveis, é cratera, os prejuízos são imensos. Sandra é moradora do setor há 32 anos e de lá para cá é dificuldade atrás de dificuldade. Só vendo as propostas dos governantes, vai mudar aqui e nunca consegue nada. A patroa até passou pela rua do Caleb. Aparentemente carros e motos podem andar ali tranquilamente, sem muita dificuldade. Mas dá uma olhada só nessa rua aqui, paralela à dele. É cadeirosão. Isso aqui eu tenho arrumado, isso aqui tudo direto, direto, direto. E você vê a calamidade nossa nas chacras aqui, o que a água faz. Então o senhor que joga cascalho para melhorar para andar? Puxa aqui, montou, eu plantei esses trem aí, que a água invadia aí. Tinha uma grota aí da fundura de uns 2 metros de fundura aqui. A nossa equipe esteve no Dom Bosco mês passado. A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, em nota, disse que já tem um projeto de asfalto elaborado para o setor. E aguarda a liberação de verba do Ministério das Cidades. Para os moradores, o que resta é o sentimento de abandono. A gente não está pedindo nada que não seja o direito da gente. É o nosso direito, a gente paga impostos para isso, pagamos IPTUs caros das nossas casas, para ter o mínimo de infraestrutura possível. E a gente não está tendo, né?